Boris C10, o cara das bandas Se não posto, não tô saindo Se não vou pra revoada, eu tô dormindo Tô erudido, na luz apagada, eu tô curtindo O que ninguém sabe, ninguém estraga Tô fazendo estrago lá em casa Pra quem nunca vende, bebendo e beijando Eu tô na pior, um love escondidinho é bem melhor Mas um love escondidinho é bem melhor Pra quem nunca vende, bebendo e beijando Eu tô na pior, um love escondidinho é bem melhor Mas um love escondidinho é bem melhor Eu tô solteira, mas eu não tô só Chama no friseiro, se a Cristiane leva Tô me espalhando por aí que eu tô sozinha Que tá ruim a minha vida, eu tenho a pena de vocês Sem atuar ou sem ex Sem atuar ou sem ex Se não posto, não tô saindo Se não vou pra revoada, eu tô dormindo Tô erudido, na luz apagada, eu tô curtindo O que ninguém sabe, ninguém estraga Tô fazendo estrago lá em casa Pra quem nunca vende, bebendo e beijando Eu tô na pior, um love escondidinho é bem melhor Mas um love escondidinho é bem melhor Pra quem nunca vende, bebendo e beijando Eu tô na pior, um love escondidinho é bem melhor Mas um love escondidinho é bem melhor Eu tô solteira, mas eu não tô só Ah, 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 ah Eu sei que meu orgulho não me leva a nada A saudade, essa hora de mim tá dando a risada Tô passando o frio e podendo ter o meu quarto Pegando fogo, chega de joguinho Vou rodar os quatro cantos, mas pra casa trago ele de novo E pra amolecer o coração Chamam pelo apelido carinhoso Eu tô com saudade do meu nego bom Ah, que saudade do meu nego bom Arrancando minha roupa, suando na cama E barrando meu batom Eu tô com saudade do meu nego bom Ah, que saudade do meu nego bom Arrancando minha roupa, suando na cama E barrando meu batom Meu batom Eu sei que meu orgulho não me leva a nada A saudade, essa hora de mim tá dando a risada Tô passando o frio e podendo ter o meu quarto Pegando fogo, chega de joguinho Vou rodar os quatro cantos, mas pra casa trago ele de novo E pra amolecer o coração Chamo pelo apelido carinhoso Tô com saudade do meu nego bom Ah, que saudade do meu nego bom Arrancando minha roupa, suando na cama E barrando meu batom Tô com saudade do meu nego bom Ah, que saudade do meu nego bom Arrancando minha roupa, suando na cama E barrando meu batom E barrando meu batom Meu batom Cri, Crião e Lima Balança, balança Seja diferenciada Sexta noite é uma mensagem perigosa Tô com saudade, tô querendo você E aí? Melhor passar vontade ou se arrepender Não dá pra chorar depois do corpo suado Na cama bagunçada e do love safado Mesmo sabendo que é amor de quarto Resumindo a nossa relação É parceria de colchão Roda, roda e quando tá carente você quer me ver Porque eu manjo dos Paranauê Porque eu manjo dos Paranauê Quer te dar prazer Roda, roda e quando tá carente você quer me ver Porque eu manjo dos Paranauê Porque eu manjo dos Paranauê Quer te dar prazer Chega PC Alô Pedro Calvacante Cristiane Guimar Vai gostosa Com sexta noite é uma mensagem perigosa Tô com saudade, tô querendo você E aí? Melhor passar vontade ou se arrepender Não dá pra chorar depois do corpo suado Na cama bagunçada e do love safado Mesmo sabendo que é amor de quarto Resumindo a nossa relação É parceria de colchão É parceria de colchão Roda, roda e quando tá carente você quer me ver Porque eu manjo dos Paranauê Porque eu manjo dos Paranauê O que te dá prazer Valeu, Pedro Cavalcante Tamo junto? Gostou só, Cris e Rainha Lima A diferenciada Vem, vai! Vai, bebê! Chama no quiseiro, bora! Era mais fácil ter falado menos Era mais fácil ter ficado quieto E agora voltou Com o coração entre as pernas E a mesma boca que me divamou Tá me beijando o mesmo corpo Que se afastou da sua, da minha cama Tu não me engana Tu diz que eu sou o erro e não me ama Mas todo dia erra na minha cama Mas todo dia erra na minha cama Tu diz que eu sou o erro e não me ama Mas todo dia erra na minha cama Todo dia erra na minha cama Chega aí, Rion Ferraz! Chama no quiseiro! Simbora, Cris e Rainha Lima Sucesso em todo o Brasil, hein? É o Rionzinho da voz Era mais fácil ter falado menos Era mais fácil ter ficado quieto E agora voltou Com o coração entre as pernas E a mesma boca que me divamou Tá me beijando o mesmo corpo Que se afastou da sua, da minha cama Tu não me engana Tu diz que eu sou o erro e não me ama Mas todo dia erra na minha cama Mas todo dia erra na minha cama Tu diz que eu sou o erro e não me ama Mas todo dia erra na minha cama Mas todo dia erra na minha cama Simbora e nem Valeu, Rion Ferraz! Tamo junto, Cristiano e Lima Sucesso! Nessa disputa De quem supera primeiro De quem prova de outro beijo Só quem perde é o amor Coração não escuta Mas tem nossos efeitos Fingindo que tá inteiro Só quem despedaçou Nesse jogo Nesse jogo Quem vai ganhar E quem vai perder Essa pergunta Só o tempo pode responder Quem é que vai encontrar Um novo amor E de nós esquecer Oh, eu ou você Oh, eu ou você Tirar a roupa pra outra pessoa E chamar de bebê Oh, eu ou você Oh, eu ou você Só a gente pagando pra ver É diferente É diferenciada Nessa disputa De quem supera primeiro De quem prova de outro beijo Só quem perde é o amor Coração não escuta Mas tem nossos efeitos Fingindo que tá inteiro Só quem perde é o amor Nesse jogo Quem vai ganhar E quem vai perder Essa pergunta Só o tempo pode responder Quem é que vai encontrar Quem é que vai encontrar Um novo amor E de nós esquecer Oh, eu ou você Oh, eu ou você Tirar a roupa pra outra pessoa E chamar de bebê Oh, eu ou você Só a gente pagando pra ver Vem com a Cristiane Lima Chama do piseiro Oh, raparigo Vem com a diferenciada Você tá pensando Que eu não tô de olho No que tá gastando Já faz um bom tempo Que o seu extrato Vem te entregando Você sai, bebe e gasta E nós dois desgasta Acabando com a relação Porque tem uma mulher Se tu paga a mulher Pra ter prazer no cabaré Raparigo Raparigo Só serve pra amante Não serve pra ser marido Raparigo Raparigo Tá gastando com elas O que construiu comigo Raparigo Raparigo Só serve pra amante Não serve pra ser marido Raparigo 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 Tá gastando com elas O que construiu comigo Raparigo 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 Só serve pra amante Não serve pra ser marido Raparigo 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 Tá gastando com elas O que construiu comigo Raparigo Raparigo sechs Você tá acostumado com a sua vida antiga, sofá, bebida Sai de casa cedo e chega, mas cedo ainda com essa cara limpa Eu tô cansada de colar, não quero mais perfume Esses presentes brega não me iludem Não quero mais sentir saudade, temo pela metade Eu quero homem de verdade, meu coração é cabaré Ai é foda né, cê vim fazer amor e mete o pé Meu coração é cabaré, sabe o que é É que moleque não combina com mulher Meu coração é cabaré Ai é foda né, cê vim fazer amor e mete o pé Meu coração é cabaré, sabe o que é É que moleque não combina com mulher É a Cristiane Lima Você tá acostumado com a sua vida antiga, sofá, bebida Sai de casa cedo e chega, mas cedo ainda com essa cara limpa Eu tô cansada de colar, não quero mais perfume Esses presentes brega não me iludem Não quero mais sentir saudade, temo pela metade Eu quero homem de verdade, meu coração é cabaré Ai é foda né, cê vim fazer amor e mete o pé Meu coração é cabaré, sabe o que é É que moleque não combina com mulher Meu coração é cabaré Ai é foda né, cê vim fazer amor e mete o pé Meu coração é cabaré, sabe o que é É que moleque não combina com mulher É a diferenciada É que moleque não combina com mulher Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.